Se me perguntasse o que é o The Voice Brasil, eu mostraria para a pessoa a batalha entre o Sam e a Marcela. O sonho do artista que está ali, eu acabo me emocionando demais mesmo. E muita gente fala que se emociona junto comigo. É um programa feito para as pessoas, feito para as famílias, e eu acho que elas reconhecem isso. The Voice Brasil, a emoção de todos os cantos. A gente se encontra nas noites de quinta, mas fiquem ligados que a nossa estreia é na quarta-feira, logo após Além do Amor.